Polícia Federal investigando o judiciário, isso mesmo, os policiais fazem uma operação neste momento para apurar-se a suspeita de um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça de Alagoas. Douglas Lopes acompanha lá em Maceió a operação e nos traz mais informações. Bom dia, Douglas. Oi, Chico. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A operação cumpre 15 mandados de busca e apreensão aqui em Alagoas, cidades alagoanas e também em Curitiba, capital do Paraná. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. No interesse da investigação apura crimes em tese praticados por membros do Tribunal de Justiça de Alagoas. A investigação aponta que agentes públicos e também advogados intermediaram o retardamento de julgamento e também proferimento de decisões. A gente teve a informação que o principal alvo dessa operação da Polícia Federal é o desembargador Celírio Adamastô Tenório Ascioli, que inclusive já foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Douglas Lopes, de Maceió, para o Bom Dia Brasil.